Às vezes a fome não é para matar aquele que está sentindo fome, a fome é para mostrar o poder do Deus que nós servimos. E o texto vai dizer que Ele desce para a terra e Deus dá ordem dizendo não desce para o Egito. Por quê? Porque o Egito simbolizava uma vida natural, a vida de um homem sem Deus. Ou seja, Ele está indo para o Egito, Ele está simbolizando que Ele estava ali tomando a sua própria decisão. Mas observa aqui que Ele é atento à voz de Deus. Eu disse não desça para o Egito, eu vou te mostrar uma terra e nesta terra tu vai habitar. E quando tu habitar eu vou fazer você prosperar, eu vou fazer as bênçãos se multiplicar, eu vou fazer a tua descendência como as estrelas do céu. Eu te darei esta terra, é uma promessa de Deus para Isaac. E o texto vai dizer que esta terra, lá está Isaac e Abimaleque. E o texto vai dizer que quando Abimaleque observa que Isaac está prosperando, que Isaac está crescendo. A sua família está cheia de bênção, tudo que Isaac coloca as mãos prospera, tudo que Isaac faz dá certo. Por quê? Porque o Senhor o abençoava. E o texto vai dizer que Isaac estava crescendo. Quanto mais o povo cresce, o olho fica grande. Abimaleque começa a dizer, foi da mesma forma, quando o povo estava no Egito, a Bíblia vai dizer que o povo cresceu, se fortaleceu e ia crescendo cada vez mais. Aí Faraó disse, vamos acabar com o crescimento, vamos acabar porque ele é muito formoso. Mas o texto vai dizer que quanto mais o faraó afligia, o faraó maltratava, o povo apanhava, o povo crescia, fortalecia. Vou repetir para você entender, quanto mais nós apanhamos, quanto mais levamos a suente. Deus está dizendo, eu vou fazer você crescer, fortalecer, dar fruto e vamos ir. Eu vou repetir de novo para você dar uma glória, Deus me alto. Não é porque você está aqui, aleluia, que você não vai prosperar. Deus está dizendo, você está nesta terra, mas eu vou te abençoar, bom, de pregador. Eu te abençoar direita, se você for. Eu te abençoar esquerda, se você for. Eu te abençoar frente, se você for. Se der uma caixa, é que não tem feição de ver você, porque ele está dizendo, vai ser abençoado. Porque eu, o Senhor, eu te abençoo, eu te abençoo. Eu vou te abençoar no céu, que eu vou profetizar. Deus está dizendo, aonde colocar as plantas da paula, da tua mão. Deus vai fazer prosperar, se a enfermidade vai desaparecer. Se a porta fechada vai se abrir, se a filha que recebe libertação. Está chegando a tua atenção, que é meu, para a tua casa. Aleluia, aleluia.